Quem pensa enriquece? Napoleão Rio Três sintomas que demonstram medo da perda do amor 1. Ciúme, hábito de suspeitar de amigos e de criaturas amadas, sem qualquer prova razoável, sem motivo suficiente, hábito de acusar a esposa ou o marido de infidelidade, sem motivo, suspeita geral, de todos, sem fé absoluta em ninguém. 2. Encontrar defeitos, hábito de encontrar defeitos em amigos, parentes, sócios comerciais e seres amados, a menor provocação ou sem causa alguma. 3. Jogo, hábito de jogar, furtar, enganar e aproveitando outras oportunidades perigosas para conseguir dinheiro para os seres amados, com a crença de que o amor pode ser comprado, hábito de gastar além dos meios ou incorrer em dívidas para dar presentes a quem se ama, com o intuito de causar impressão favorável, insônia-nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de confiança em si mesmo, mau gênio. 3. Jogo, Lago, 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 Lago. Lago. Lago, 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 Lago. Lago. Lago, 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 Lago. Lago, 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 Lago. Lago,